Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, eu estou aqui de vermelho porque o clima de romances está no ar Hoje eu vou fazer imitando fotos Tumblr com o namorado Intimei o Thiago a participar Homem geralmente não gosta de tirar foto, né? Mas assim, tá que o Thiago é parceiro Ele topou, fez direitinho A gente amou o resultado Espero muito que vocês gostem As fotos assim não ficaram idênticas Mas o que vale é se inspirar, né? É por isso que eu sempre falo pra vocês Se inspirem nas fotos, nos vídeos Em tudo que a gente faz por aqui E eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de clicar muito no gostei De conferir lá no Instagram depois o resultado dessas fotos Curtir bastante as fotos lá Hashtag vem do Youtube Comenta por lá que eu sempre estou curtindo os comentários de vocês E agora vamos lá pro vídeo Vem, calma, tem um negócio no teu dente Tem aqui, ó Quem mandou ficar comendo brownie Gente, agora a gente vai reproduzir essas duas fotos aqui Vamos tentar, acho que vai dar certo A Lari tá aqui pra ajudar a gente Vem cá, vamos lá A foto agravando de novo Vamos lá Então vamos lá, gente A gente vai primeiro reproduzir a foto Que a menina tá com o cabelo jogado todo pra frente Achei essa foto muito fofa Vamos ver se eu e o Thiago a gente consegue reproduzir, né? A gente tentou ao máximo deixar bem parecido E a gente tava correndo contra o tempo Porque tava escurecendo E eu tava morrendo de medo que ficasse escuro E a nossa foto não saísse Mas no fim deu tudo certo E esse foi o resultado O que vocês acharam? Contem pra gente nos comentários, tá? E agora a gente vai tentar reproduzir essa daqui Vamos lá Ó, já tô com o casaco vermelho aqui na mão Vamos lá O Thiago também já se trocou, né? Vem cá, dá uma pra elas Não, detalhe que é tipo assim É um horário de pico E tá mega noventada aqui ao redor Nessa foto eu tive que me abaixar um pouquinho Pra ficar parecido Porque eu acho que a menina da foto é mais baixinha, sabe? E aí ficava mais direitinho Então eu me abaixei só pra foto sair igual E a Lari ficou ali guiando a gente Mostrando onde que ficaria melhor Mas como vocês podem ver já tava escurecendo Mas no fim deu tudo certo Olha só o resultado, como foi Gente, amei o resultado Olha só, tá mega amarelado Porque já tá ficando bem escuro Mas eu amei Obrigada, amiga Gente, agora estamos no café do sempre Pra reproduzir essa foto que vocês estão vendo aí E quem vai fazer a foto Essa foto é a Amanda Tomadinha Oi Estamos com muito descensão da moda Vamos lá Assim, a roupa não tá bem igual Mas a gente pegou a intenção da foto, tá? Que lindo Como é que era indo? É assim, né? Tá Eu sei Nesse dia eu aproveitei pra fazer uma outra foto sem inspiração Aproveitando que eu já tava numa cafeteria E aí eu pedi ajuda da Amanda Tomazia Que é a fotógrafa Que faz fotos incríveis E a gente reproduziu essa foto, gente Nem eu e nem o Thiago A gente tá com roupa parecida Mas a gente se inspirou no lugar Na pose Segurando o livro E eu amei demais essa foto O que vocês acharam? Gente, agora a próxima foto a gente vai fazer aqui em casa E a gente vai tentar reproduzir essa foto aqui E a gente vai tentar reproduzir aqui nesse cantinho aqui da sala Vamos ver se vai dar certo Essa foi a roupa mais parecida que eu tinha dela Não ficou super igual Mas a gente tenta, né? Vamos lá E pra última foto Eu chamei, claro, minha mãezinha pra ajudar Até que ela conseguiu Porque normalmente quando eu peço pra ela tirar a foto Sai meio tremido, sabe? Mas deu certo Olha só Essa daí a gente fez em casa mesmo Mãe, dá um oi ali pra câmera Que você tá aparecendo Eu? Oi Tem várias fotos Tumblr de namorado Que vocês podem tentar reproduzir em casa Porque normalmente o homem não gosta muito de tirar foto Tem vergonha de tirar assim Quando tem outras pessoas ao redor vendo, né? Então em casa é mais de boa Mais tranquilo E botem aí o namorado de vocês pra tirar foto com vocês E esse foi o resultado, gente Eu adorei Não ficou tão parecido Mas eu amei poder me inspirar na foto E fazer algo diferente que eu não tô acostumada a fazer Não esqueçam de me contar nos comentários qual foi sua foto favorita, tá bom? Tá bom Obrigada, mãe E o resultado da foto foi essa daqui O que vocês acharam? Ficou parecida? Assim, nem a minha roupa, nem a do Thiago tá totalmente igual Mas a gente se esforçou muito E aí, gente, gostaram? Qual das quatro fotos vocês mais amaram? E olha só Tem vários vídeos desse tema aqui no canal Tem vários de imitando fotos Tumblr Fazendo fotos Tumblr sozinha em casa Tem de criando fotos Tumblr também Eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo, tá bom? Um beijão enorme E até o próximo vídeo Até amanhã, né? Tchau Tchau!